...idade, poderia ter sido a linda barriguinha de Zelle Bintin, poderia ter sido também a linda barriguinha de Grazi Massafera. Mas não, eles não escolheram nenhum desses dois, eles escolheram a barriguinha do NXZ. Pois é, eu vim parar aqui com eles, e aí galera, tudo bem? Vocês estão na capa da Bluestore, cara, muito legal, muito bacana. Como que vocês convenceram eles a colocar vocês lá? Ah, agora que ele viu assim, ó. Sacou? No VMB, você gritou, emo é o caralho, é isso que veio depois. Meu nome é até pequeno. Vocês vão fazer o que aqui hoje? Vocês vão cantar, vocês vão dançar, vocês vão sair no uso aqui hoje de novo. A gente vai tocar hoje na peste. Eu não vejo a hora de ir embora, cara. É, não é essa cena. Valeu aí de novo. Gostei, gostei. Eu vou cantar com vocês no palco, inclusive. Não, 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 não. Melhor não. Você viu, cara, eles fizeram e falaram que não quer me deixar subir pra cantar com eles em cima do palco? Eu sou capaz de formar minha própria banda, hein, mais? Com gente desconhecida, minha banda vai ser independente.